Ao longo dos mais de dois séculos de história, São José dos Campos ganhou destaque no setor aeroespacial, industrial e tecnológico, que contribuem para o desenvolvimento do país e para a geração de empregos na região. Em 2022, a cidade foi certificada como a primeira cidade inteligente do Brasil. A certificação foi concedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, com base em três normas internacionais regulamentadas por uma instituição ligada à Organização das Nações Unidas, que leva em consideração 276 indicadores ligados aos serviços urbanos, qualidade de vida e práticas sustentáveis. E também é o principal município do Vale do Paraíba, com cerca de 700 mil habitantes e localizado estrategicamente entre São Paulo e Rio de Janeiro, próximo ao litoral norte, da Serra da Mantiqueira e de outros destinos turísticos. São José dos Campos abriga universidades e centros de pesquisa reconhecidos nacionalmente. Tudo isso atrai estudantes e pesquisadores de diversas partes do Brasil e do mundo. São José dos Campos, ou Sanja, como é chamada por muitos, também recebe muito bem quem vem de outras regiões do país em busca de qualidade de vida. São José dos Campos é muito bom, né? Turismo, acho que é tudo, né? É shopping, é esporte, é cultura, né? Lazer, assim, São José dos Campos é muito bom. Já moro aqui já faz 28 anos, então adoro São José dos Campos. Saúde, né? Segurança. Acho que num todo aí tem algumas coisas que precisa dar uma melhorada na cidade, né? E apesar de ser uma cidade em constante movimento, São José dos Campos também se destaca por ter inúmeras áreas de lazer e parques que proporcionam momentos de interação com a natureza e também são perfeitos para uma pausa em meio à correria do dia a dia. Eu nasci aqui em São José há 73 anos, eu gosto demais, que do Vale do Paraíba, eu acho que é uma das melhores cidades que tem. E eu estou muito feliz aqui. Ah, eu gosto de passear aqui no calçadão, é muito gostoso, no shopping. Eu acho que é a segurança, sabe? Tem muitos lugares que está tendo muito assalto, né? Então, precisava ter um apoio melhor da polícia, né? Mas com o crescimento da cidade, aumentam também as demandas, principalmente quando se trata de mobilidade urbana e o crescimento sustentável da cidade. Em locais, vários parques, né? Parque da cidade, o famoso parque, que inclusive normalmente as festas são feitas lá, né? Os eventos. Então, sempre temos, sempre temos algumas programações pela cidade. Mas como eu dependo de ônibus, eu vejo assim que os ônibus estão muito a desejar. De finais de semana, feriado, pior momento para você pegar ônibus. Você fica por vários momentos, não tem assim um terminal onde você desce e pega outro ônibus. Não, você tem que pegar dois ônibus pelo meio do caminho, às vezes até três. Eu acho que isso daí é o pior de São José dos Campos. O prefeito de São José dos Campos falou sobre os principais desafios para os próximos anos e destacou a importância de todas as pessoas que fizeram e fazem parte da história da cidade e ajudaram a construir o município. Seja na questão da mobilidade urbana, que isso vem cada vez mais sendo necessário, sendo exigido, né? Para que a gente melhore. O tempo hoje é o nosso maior adversário de todos, né? Que a gente tem hoje com muitos afazeres, seja da nossa família, dos nossos empregos, dos nossos compromissos. Então, a cidade com políticas públicas para que a gente possa cuidar das pessoas, mas também possa ter uma cidade onde a gente tem uma mobilidade urbana, os atendimentos de prestação de serviços, escolas e saúde de forma prioritária, mas que realmente a gente tenha orgulho de onde a gente viva para que a gente possa vencer os obstáculos, né? Os desafios, seja na segurança, seja no social, seja na formação dos nossos crianças, né? Para serem bons cidadãos, que assim a gente muda o futuro.